Olá gente, muito boa tarde. Estamos no ar. Nossa Ação Imediata de hoje começa agora nessa quarta-feira, 3 de abril. Agora nós estamos no ar com vocês ao vivo. O Ação Imediata está no ar com os principais destaques de Rio Claro em toda a região. E a gente começa agora mostrando o flagrante de um acidente agora pela manhã ali no bairro da Saúde em Rio Claro. Aqui um ônibus e um caminhão colidiram. Reportagem agora na tela da TV Claré. Boa tarde. O acidente aconteceu neste cruzamento da rua 12 com a avenida 11 no bairro Saúde. A frente do ônibus ficou toda destruída. Os condutores não se machucaram, mas outras três pessoas tiveram ferimentos e foram socorridas pelo corpo de bombeiros. De acordo com informações, o motorista do caminhão com placas de Uberlândia teria avançado o sinal de pare que fica na rua 12. Estava na cozinha, quando eu vi, foi bárbaro, viu bem? Foi muito bárbaro. Tem o sinal de pare aqui. Tudo bem, muita gente não respeita, vem com velocidade. Esse caminhão deve ser de fora. Agora aqui na avenida 11 é uma loucura a velocidade que eles vêm da 14 para cá. Então, eu acho, na minha opinião, os dois estão errados. Tanto o ônibus que vem com tudo, como falaram, que ele estava rápido. Então, chegar aqui não dá tempo de parar. O motorista do caminhão não quis se pronunciar sobre o acidente. Quer dar alguma declaração para a gente a respeito do que aconteceu? Não, sim. Não tem nada para falar, não. De acordo com os moradores da região, o trânsito neste local é bem crítico. Este não é o único acidente registrado por aqui. A gente corre, acorda. Eu, esse aqui, a mulher dele, acorda. Mas não é o primeiro. Não é o primeiro. Dá vários. Vários acidentes. Nossa! Chegou vezes de ir três para o hospital. Por sorte, o caminhão não atingiu esta casa que fica na esquina. Isso porque a moradora, cansada de tantas ocorrências, resolveu colocar alguns postes na calçada para proteção. O obstáculo, mais uma vez, foi atingido. Melhorou um pouquinho, mas agora começou tudo de novo, viu bem? Começou tudo de novo. Aí já fazia uns dois anos que eu mandei pular o pilarzinho aí de novo, porque tinham derrubado. Agora eles têm que arrumar isso daí para mim, porque eu não posso levar sempre prejuízo, né, Bé? Ontem, nós tivemos uma programação especial com o professor Enéas e falamos de trânsito, não é? Então, imediatamente, a gente percebe mais uma aí com essa gravidade. Quando se trata de um acidente, não é? Entre dois veículos de passeio, o prejuízo material, mais as consequências do dia a dia, realmente é perturbador. No caso desses, não é? A gente percebe um ônibus e um caminhão. Quando a nossa repórter pergunta se ele quer falar alguma coisa, fala o quê, né? Quer dizer, já bateu, já aconteceu. Então, é hora de, realmente, muito mais cuidado nas vias, nos acessos. Realmente, o pare tem que ser respeitado mesmo. E agora, segundo Enéas, nós precisamos de uma medida rápida, enérgica, não é? Para resolvermos o problema, a situação do trânsito em Rio Claro. Agora, antes de eu passar para o próximo assunto aqui no nosso programa, eu quero abrir espaço a esse momento só para cumprimentar hoje, em nome de toda a nossa equipe, não é? Não é puxar saco, não, viu? Mas é uma data importante para uma pessoa que, realmente, trabalha, tendo as suas possibilidades constantemente para que a gente tenha um bom relacionamento. Hoje é aniversário do Padre Brás. Hoje, o Padre Brás faz aniversário. Então, nós convidamos as senhoras em casa e tal, né? Para sempre estar do nosso lado, em pensamento, em orações, em uma grande emoção. E hoje, realmente, parabéns ao Padre Brás Lorenzetti, que hoje está fazendo aí mais um ano de vida. Parabéns, Padre. Receba o abraço do Antônio Carlos, dos cinegrafistas, repórteres, toda a equipe da emissora, não é? Muito obrigado por aguentar o Antônio Carlos, segurar o Antônio Carlos por um grande tempo aí, não é? E toda a nossa equipe, que cada vez mais cresce. E a gente tem, realmente, um conhecimento um tanto antes a estar presente na casa, até mesmo como colaborador, um pouco antes de trabalharmos diretamente, a gente já se falava. Então, um carinho especial, parabéns, saúde, felicidades. É o que eu desejo para Padre Brás, não é? Hoje, na data do seu aniversário. Vamos agora, então, para o nosso plantão policial. Quem nos traz agora as informações? Agora o bicho começa a pegar, hein? É a repórter Janaína Moro, de olho na tela da TV. Janaína. Dois indivíduos foram capturados pela polícia ontem na cidade de Rio Claro, por não terem retornado à cadeia após o benefício de Páscoa. Os dois cumpriam pena na peritenciária professora Taliba Nogueira, em Campinas. Um dos indiciados foi detido pela polícia no bairro Santa Elisa, em um prédio localizado neste bairro. Já o outro indivíduo foi localizado no centro da cidade. Ele tentou fugir e se esconder em uma casa abandonada, mas foi capturado pela polícia. Ok, vamos lá. Bom, gente, eu quero só lembrar para vocês o seguinte, olha, esse assunto já começa, né? Você percebeu a matéria que ela colocou para a gente agora aí? Onde a ocorrência policial, ela não para. E nós temos aqui uma matéria que eu vou, eu sou obrigado a falar, eu sou deixar de falar isso aqui, não me chama Antônio Carlos, né? Então deixa chegar o ponto aí que eu vou pegar para valer. E vou falar, realmente, gostaria de que vocês entendessem o porquê que eu vou fazer um pequeno, rápido comentário na questão. Agora, eu quero comentar a questão agora para benefício para presos, né? Eu conversava com alguns dos principais delegados, a gente sempre mexia um pouco nessa área. E eu quero lembrar para vocês que eu sou tremendamente, particularmente, eu, Antônio Carlos, se dependesse da minha assinatura, eu não daria benefício para preso nenhum. Eu acho que a partir do momento que ele cometeu o delito, ele foi pego em flagrante, foi preso, está lá, tem que cumprir até o final. Depois, quando sai, a sociedade, então, vai reciclar, né? Esse cidadão colocá-lo no lugar devido para melhorar e tentar melhorar. Se ele aprontar de novo, cadeia no bicho, e aí tem que ficar um pouco mais ainda. Agora, esse negócio de saidinha, bom comportamento, o preço quando vai sair, sempre foi bonzinho, sempre será bonzinho. Consulte as bases aí quem é que está acostumado com eles, porque vão utilizar a mesma coisa. Eu, particularmente, eu acho que vocês não têm que ter benefício coisa nenhuma. Aprontou, tem que ficar lá até o último dia, trabalhar direitinho lá, ganhar um dia da pena. Vocês ganham muito mais. Aliás, o preço tem todos os direitos que nós temos aqui fora. Só tem uma grande desvantagem que o que ninguém quer, ficar trancado, né? Atrás das grados. O resto, ele tem, tem muito mais. Por exemplo, hoje, um preso, ele ganha mensalmente mais que quem trabalha, às vezes, 8 a 10 horas por dia, né? Então, e assim, uma série de coisas que a gente sabe que muitos até querem voltar para lá, que lá é bom. Agora, quando sai dessa saidinha pronta, o cara tem que ter a pena duplicada e não tem mais que ficar falando em saída, não. Esse negócio aí não dá certo. Bom, agora a gente volta a falar com a repórter Janaína Moro, né? Ela que já se especializou em estar junto com a gente nessas ocorrências pesadas. Com mais informações agora no setor policial. Janaína, você. Bom, Antônio Carlos, nós relatamos ainda há pouco que dois indivíduos foram detidos ontem pela polícia. Eles foram capturados por não terem retornado à cadeia aí depois deste benefício de Páscoa. Agora, uma outra ocorrência é que chama a atenção. Um outro indivíduo, um terceiro indivíduo, também foi capturado ontem pela polícia e ele também havia recebido esse benefício de Páscoa e não teria voltado para a cadeia. E olha só como foi essa ocorrência. Ele estava aí transitando com uma ronda bis pelas ruas da cidade em uma atitude suspeita. A polícia fez a abordagem aí e constatou que esse indivíduo era beneficiado aí com essa saída de Páscoa. Ele estava nessa ronda bis e quem dirigia era uma menor de idade. Na averiguação, a polícia constatou também que este indivíduo estava com uma arma calibre 32 na cintura. Então, os três foram conduzidos aqui para o plantão. Os dois indivíduos e a arma trazidos ao plantão policial. Porém, o delegado que estava de plantão fez somente a apreensão desta arma calibre 32. Já este indiciado, que estava aí em benefício de Páscoa e não teria voltado para a cadeia, foi liberado. Ai, ai, ai. Olha só a brincadeira. O indivíduo recebeu o benefício da Páscoa, teve liberdade para sair para fora armado. Eu não falei para vocês, só não vou contar como é que acontece isso, né? Mas isso aí é lamentável. O cara sai, né? Páscoa, coelhinho da Páscoa, chocolate, família. O cara aprontou, não pensou na mãe dele, na irmã dele, na filha dele, nada na hora. Depois, tem que ter a saidinha. Voltou para a cadeia, né? Estava portando uma arma e foi liberado. Ele ainda foi reconhecido por uma vítima do assalto. Deixa eu repetir. Foi reconhecido por uma vítima do assalto registrado na segunda-feira, numa academia de ginástica, que foi também falado aqui, ó, na Vila Olinda, que nós relatamos também ontem. Pois então, além disso, tudo, 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 ele foi reconhecido e, acima de tudo, foi liberado. Vocês entenderam o que eu falei, quer que eu repita rapidamente? O cara foi, ó, moto, dirigindo o menor, cara atrás, armado, saiu para a cidade. Não deu tempo só de praticar mais um delito, que poderia ser mais um homicídio. Aí, com tudo isso, o cara foi liberado. Eu pergunto, os outros dois foram capturados por não terem voltado à cadeia. Eles não voltaram, foram capturados e ficaram detidos. Agora, por quê somente este indivíduo, esse indivíduo, que também não tinha voltado à cadeia, foi solto? É o que eu gostaria que vocês, de plantão em casa, me dessem uma resposta, não é? Então, na verdade, eu quero lembrar que hoje, nesse caso, essas arbitrariedades, o delegado não instaurou um flagrante delito na hora do caso. Ele pegou com tudo isso e liberou o rapaz. Só de ser um presidiário, cumpriu o sexto da pena, bom comportamento, ganhou a liberdade para ir para casa, mediante um delito, qualquer que seja, já era para estar preso. Porque funciona assim, você roubou um banco, está lá, passou um tempo, ganhou a liberdade, saiu para as ruas, eu vou lá numa loja de R$ 1,99 e furto um chaveirinho. Chamou a polícia, foi, anotou, pronto, perdi a minha liberdade, não tenho mais. Agora, com tudo isso na mão, um 38, na cintura, rodando pela cidade, mas toda essa barbaridade, o delegado olha e diz assim, olha, Ah, meu filho, eu não vou te prender, eu não quero te prender. Doutor, não entendi. Gostaria que um dia o senhor me explicasse por que nessa o senhor não o conduziu para o lugar de onde saiu. Isso não me cabe, eu não entendo dessa forma, doutor. Agora eu quero falar com você aí de casa. Você já foi assaltado? Eu espero que não. Mas você já pensou ser assaltado cinco vezes? Cinco. E o pior, o pior, o cara gostou de você. Você é lindo, maravilhoso. Cinco vezes pelo mesmo indivíduo. Pois é isso que aconteceu com o proprietário de um estabelecimento comercial. Mas dessa vez, o bandido se deu mal. Janaína Mouro tem essas informações sempre oficiais, com certeza. Janaína, quero você agora. Este estabelecimento comercial que fica na Rua 6, no bairro Santana, uma agropecuária foi assaltada ontem à tarde por volta das cinco horas. A vítima conseguiu acionar a polícia e a polícia realizou um patrulhamento aí, conseguiu também localizar esse indivíduo acusado deste roubo nesta agropecuária. Porém, o indivíduo já estava trajando uma outra roupa e tentou se esconder dentro de sua própria casa, localizada no bairro Cervezão. Porém, a polícia conseguiu abordá-lo e ele foi reconhecido pela vítima desta agropecuária. E olha só, Antônio Carlos, este mesmo indivíduo que foi preso ontem foi reconhecido pela vítima. E a vítima afirmou também já ter sido aí assaltada outras cinco vezes por este mesmo sujeito. Corre o risco do jeito que está o negócio aí, Janaína, de ser a cesta, porque o cara vai lá e sai para a rua de novo, ninguém pega ninguém, ninguém dá flagrante para ninguém, fica tudo assim mesmo, não sei. Eu sei que o presídio não cabe a ninguém, mas pera aí, vamos dar um jeito, velho. Pois é, cinco vezes, não é brincadeira não, hein? E nesse assalto de ontem, de acordo com as informações, o sujeito utilizou um pedaço de cabo de guarda-chuva para ameaçar a vítima, enfiou debaixo da blusa, não cabo. Depois de ser reconhecido, acabou ainda confessando o crime. Pois é, isso é corriqueiro, acontece sempre. Tá aí, mais uma que a gente começa a achar natural, né? O cara põe o cabo do guarda-chuva embaixo, levanta, um assalto armado, corre que eu vou te pegar. E aí ninguém vai ver se é ou não é, não é? Bom, e agora vamos para Pirassununga. Depois de discutir aí com a ex-mulher, o vigilante fez esparo de arma de fogo. Acompanhe comigo agora as imagens da tela da TV Claré. Confira com a gente essa imagem aí. A ocorrência foi registrada no bairro Vila Santa Terezinha, em Pirassununga, A informação é que um vigilante de 35 anos teria efetuado um disparo de arma de fogo contra a ex-esposa, uma cozinheira de 35 anos. A mulher estava com seu pai quando o vigilante, que mora na mesma rua, entrou na casa. Ele agrediu a mulher e depois efetuou um disparo de arma de fogo sem acertar ninguém. A mulher ficou ferida no pé, mas não foi devido ao disparo da arma de fogo. De acordo com a polícia, o vigilante também estaria propenso a tirar a própria vida, atirando contra sua cabeça. Segundo a vítima, ela e seu pai conseguiram deixar o imóvel, se refugiando na casa de vizinhos. Um grande cerco policial foi montado no local. Depois de longa negociação e com a chegada de seu advogado, o vigilante se rendeu aos policiais, sendo levado ao pronto-socorro, onde foi devidamente medicado e conduzido ao plantão de polícia, onde foi autuado em flagrante. E ainda sobre esse caso em Pirassununga, amigos do vigilante disseram à polícia que ele e uma pessoa, ele realmente um cara muito calmo, uma pessoa calma, calma demais, e de muitos amigos, mas que vem enfrentando momentos difíceis nos últimos dias e que também estaria em depressão. Bem, amigo, depressão hoje, para cada 4, 3 tem depressão, não é? Se não tem, às vezes ele procura ter. Briga com a mulher, todo mundo tem, isso é natural no ser humano. Agora, agredir, bater na mulher, isso é covardia, velho, entendeu? Você não pode fazer isso, não justifica. O negócio de falar, ah, é depressão, não sei o quê. Quer dizer, para bater na mulher, o cara está doente. Agora, para fazer outras coisas, o cara está bonito, está bonzinho, né? Quem bate em mulher é covarde, quem bate em mulher é covarde. Uma boa conversa resolve e sara a depressão, porque a mulher foi feita para sarar e curar a depressão do homem, meu velho. Viu? Então, briga, bater na mulher por isso. Ó, o Antônio Carlos não acredita, não convence. E agora em Limeira, olha só o que aconteceu com estudantes que resolveram matar a aula. Matar a aula. Epa, lá, nunca fiz isso, hein? Eu nunca matei aula. Além de sair da escola para beber, o estudante de 18 anos ainda se envolveu numa briga. A informação dada à polícia é que ele queria comprar entorpecentes e o traficante foi embora com o dinheiro. Ah lá, levou uma tungada do cara, hein? Acompanhe a entrevista do rapaz aí, ó. Que a gente encontrou com o cara, ele falou que sabia quem vendia, a gente deu o dinheiro para ele, ele fugiu. Daí foi que aconteceu isso tudo, que eu vim parar aqui. Primeira e última vez. Tentei experimentar uma merda e acabou nisso. Achei que ia conseguir sair de boa, porque foi uma cagada. Eu estava, na hora que chegou aqui na esquina, que eu parei, eu deixei o cara ir embora, eu ia virar. A polícia já estava todo atrás de mim, então não teve como ir embora. É uma luxação, que eu tentei pegar o cara na porrada para ele devolver o dinheiro. Foi um erro, foi uma, literalmente como eu falei, uma merda que eu fiz e que nunca mais eu garanto que não vai acontecer. Pelo menos a minha parte não vai, cara. Estudar é bem melhor, viu? Com certeza. Ah, essa conversa mole, rapaz. Estudar é melhor. Agora você fala isso, você está arrependido da bobagem que você fez, levou uma tungada do cara, foi lá comprar a droga, o cara catou o dinheiro dele. Eu falei, esse cara é tonto, pegou o dinheiro dele, levou para lá. Olha, você fez uma M grande mesmo, viu? Que agora você vai aprender. Dali você vai querer estudar e vai ser tarde, vai se arrepender, né? Exemplo que não deve ser seguido, hein? Não vai matar aula para fazer isso, não. Mata aula, se é que acontece, tem que ser por um bom motivo, mas não para esse. Ainda foi tungado, rapaz. Olha lá, levaram a grana do cara. Muitas ocorrências registradas em toda a região, mais uma vez aqui em Leme, pertinho da gente de volta. Uma quadrilha fez um arrastão numa fazenda. A ocorrência foi no bairro Taquari, ponte na fazenda Sete Lagoas, bem conhecida ali, hein? Em Leme. A informação é que a quadrilha, formada por quatro bandidos, entre eles uma mulher, invadiram quatro residências que ficam na fazenda. Após trancar todos os moradores no interior de uma das casas, claro, eles passaram a vasculhar os imóveis em busca de objetos de valor. E quando eles vão vasculhar, derrubam tudo, estragam tudo, né? Complicado. A quadrilha ficou nas casas cerca de duas horas e meia e fugiram levando diversos eletroeletrônicos e um carro. Esse veículo, um cadete, que acabou sendo localizado na tarde de ontem, abandonado na rodovia que liga Pirassununga, Analandia. Ninguém foi preso até o presente momento. E dificilmente depois dessa será, né? Porque realmente o que falta hoje é investigação. Por isso que o crime cresce a todo momento, né? Não há investigação, descobre ninguém. E a Polícia Militar fica aí atrás dos mesmos constantemente, que ficam para as ruas. E vamos para o nosso primeiro intervalinho. Rapidinho, eu volto já. E vamos lá.